Olá, começa agora o Boletim Igreja no Brasil. Saiba quais são os principais destaques desta semana. E nesta semana, em nosso portal, você pode conferir uma série de matérias especiais sobre o Fundo Nacional de Solidariedade. Importante ferramenta de emancipação cidadã, o fundo foi instituído pela CNBB em 1998, durante a 36ª Assembleia Geral da Entidade, com o propósito de promover a sustentação da ação social da Igreja Católica no Brasil. Desde 2015, o Fundo Nacional de Solidariedade passou a ser gerido diretamente pela CNBB, por meio de um conselho gestor e de seu departamento social, com a finalidade de apoiar os projetos sociais da CNBB em nível nacional. A partir desta semana, você pode conferir mais sobre alguns desses projetos em nosso portal e como pode fazer para ajudá-los. Na última quarta-feira, dia 3, o Manifesto em Defesa do Supremo Tribunal Federal, STF, assinado por entidades representativas da sociedade civil, foi entregue ao presidente da corte, o ministro Dias Toffoli, durante sessão solene no tribunal. Na ocasião, Dom Leonardo ressaltou a importância de resguardar o Supremo como guardião da Constituição Federal do Brasil. Este mês de abril começou com a abertura de uma série de encontros da Comissão Episcopal Pastoral para a Ação Missionária e Cooperação Intereclesial. O Encontro Nacional da Missão Adigentes teve início no último domingo, dia 31 de março. Até o dia 9, quatro atividades devem reunir diferentes atores da dimensão missionária da Igreja no Brasil para avaliar reflexões, aprofundamentos e planejamento de atuação pastoral. Também ocorreu nos dias 3 e 4 de abril o encontro da comissão com os bispos referenciais da ação missionária dos regionais. Eles trabalharam na conclusão do processo de construção do Programa Missionário Nacional, texto que é fruto das assembleias que aconteceram nos regionais ao longo de 2018 e avaliaram as ações da comissão no quadriênio que se encerra no próximo mês. Você pode conferir mais sobre esses encontros em nosso portal. Confira também nosso portal na internet, aberto credenciamento de jornalistas que irão cobrir a 57ª Assembleia Geral da CNBB. E CNBB e Caritas lançam o projeto SOS África. E o Congresso Vocacional do Brasil recebe inscrições para sua 4ª edição que irá ocorrer em Aparecida, em São Paulo. O Boletim Igreja no Brasil fica por aqui. E não se esqueça de acompanhar as novidades da CNBB se inscrevendo em nosso canal aqui no YouTube, além de curtir e compartilhar todo o conteúdo. Até a próxima!